Bom, vimos hoje aqui falar de Deus, falar de Deus, enfim, de diversas formas, e para isso temos dois convidados muito especiais, o Tiago Cavaco e a Helena Vilaça, a quem agradeço também por terem aceitado o convite e por virem de Lisboa e do Porto para esta conversa. E assim sendo, eu vou apresentá-los sucintamente. Hoje começo pela Helena, que é professora auxiliar com a agregação do Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras e investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Em 2011 foi professora convidada do Departamento de Teologia da Universidade de Uppsala, na Suécia. O seu trabalho científico tem incidido de modo dominante sobre a religião e tem estado envolvida em várias redes e projetos internacionais. Entre os seus trabalhos publicados destacam-se os livros Da Torre de Babel às Terras Prometidas, que vão encontrar lá fora no Foyer à Venda, e The Changing Soul of Europe, Religions and Migrations in Northern and Southern Europe, de 2014. Pronto, acabadinho de sair. Deste lado temos o Tiago Cavaco, também conhecido pelo nome artístico de Tiago Gilul. Nasceu em Sintra em 78 ou 77? Lisboa 77. Lisboa 77. Licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e em 2012 foi consagrado pastor da Igreja Evangélica Batista e assumiu o pastorado da Igreja Batista de São Domingos de Benfica. Correto. Tem feito parte de diversos projetos musicais, maioritariamente influenciados pela cena punk rock. Em 2002 gravou o primeiro álbum com o título Fados para o Apocalipse contra a Babilónia. E entretanto gravou muitos outros com títulos tão sugestivos como Mais 10 Fados Religiosos de Tiago Gilul Tiago Gilul quer ser o leproso que agradece e o álbum de 2013 Xungaria no Céu feito em colaboração com outros músicos da Flor Caveira editora de que é fundadora. Ainda autor do livro Felizes para Sempre e Outros Equívocos Acerca do Casamento que também pode encontrar aqui à venda é casado e tem quatro filhos. E apresentados os convidados e aproveitando o vídeo que acabámos de ver que é uma pequena provocação eu começo por perguntar à Helena com tantos deuses que existem na verdade serão todos o mesmo ou são de facto diferentes e refletem povos diferentes que nele acreditam? Ora bem. Eu quando aceitei o convite do Nuno para estar aqui que já tive a oportunidade de dizer que me surpreendeu bastante um tema sobre Deus em que ele me disse que gostava de ter alguém que estivesse ligado à ciência ou antes mas antes disso eu imaginei que faria sentido vir alguém ligado ou à filosofia ou às ciências exatas além de alguém que estivesse dentro do campo religioso propriamente dito sendo padre ou pastor como é o caso do Tiago acontece que o Nuno resolveu convidar uma socióloga e uma socióloga das religiões ou que trabalha essencialmente sobre religião portanto é nessa qualidade que eu em primeiro lugar ou é nesse registro que eu procurarei falar de facto essa questão que é mais antropológica a questão da transcendência é algo que existe desde que o homem é homem e a procura da transcendência e aparece de formas diferentes em cada cultura e em cada religião e portanto nomeadamente pode haver muitas religiões onde não existe propriamente Deus sequer e a relação com o transcendente o budismo por exemplo determinados tipos de budismo não põem a questão de Deus eu acho que com esta conversa toda já nem me lembro muito bem qual foi a pergunta a questão que enfim brincando também um pouco com o vídeo se os deuses Shiki valem de alguma maneira ou se o Deus de cada povo é feito à sua medida Ora bem isso aí lá está é uma questão que não é bem para para socióloga mas efetivamente há uma construção social da religião consoante consoante os povos e efetivamente o facto de se constatar isso tem levado àquilo que hoje em dia se considera o relativismo religioso porque afinal se existem tantas religiões de facto Deus é uma construção humana Ora bem do ponto de vista o que é que o sociólogo diz é que para o crente o Deus ou as deidades em que o crente acredita são de facto algo de real agora se o Nuno me está a perguntar se é se não existe um Deus verdadeiro não estava não estou pelo menos para já não é isso aí já é outra história não não era apenas de facto essa questão da diversidade de Deus que existem e que existiram e como vão mudando com o tempo se apesar de tudo se há algo em comum nesse nesse Deus ou se de facto eu diria ora bem eu diria que há algo em comum que é a toda a humanidade que é a procura de facto de sentido da vida o sentido da vida que pode ser procurado para além das coisas comuns para além da realidade de todos os dias e que grande parte a maior parte da humanidade acredita que o sentido da vida está relacionado com algo que o transcende que transcende o próprio homem que transcende a realidade isso é comum a todos os povos agora também cada grande religião tem apresenta uma narrativa diferente para o mundo para o universo e para a vida e devemos voltar aí então vou agora passar aqui para o Tiago Tiago com este lastro da conversa mas de tantos deuses que existem como é que nós sabemos que o nosso é o Deus verdadeiro? é por isso que é preciso fé que é uma coisa diferente de saber a fé a fé pede saber se a fé não pedisse saber a minha vida seria muito diferente eu não gastaria o tempo que gasto a ler o texto bíblico que para mim é a revelação divina e não aplicaria os meus neurónios a tentar perceber o que é que o texto me está a dizer portanto a fé pede saber mas se a fé fosse apenas um saber nós poderíamos estar num contexto onde dávamos esse tipo de certezas esse tipo de factos consumados mas como não é possível é por isso que é pedido a quem crê fé que é uma coisa que envolve saber mas que está além do saber que é nós comportarmos nós existirmos de acordo com uma certeza que não é dependente de nós de acordo com uma certeza que está além daquilo que nós conseguimos provar isto não pede que as pessoas que têm fé sejam pessoas ignorantes ou pessoas que desprezem a importância do conhecimento mas elas sabem que se pelo menos estou a falar da minha perspectiva de um cristão e que neste caso é evangélico se eu pudesse provar que Deus existe eu não estaria a falar de fé eu estaria a fazer uma coisa diferente que era provar às pessoas que Deus existe portanto pelo menos os cristãos não estão nesse negócio de provar às pessoas que Deus existe o que não quer dizer que eles não possam partilhar na sua fé coisas que acreditam que são bastante práticas para que outros acreditem também mas a fé não é da ordem de um conhecimento portanto não se apresenta assim não se apresenta no laboratório não se apresenta debaixo de um método em que eu chego e por um mais um chego à conclusão que é dois a fé vai também além disso e já agora essa fé é uma coisa prévia ao indivíduo independente da sua escolha ou pode-se ir atrás dela e pode-se pode alguém que não acredita encontrá-la como é que um pastor se relaciona com isso com a fé ou a ausência de fé de quem está à sua volta bem eu vou tentar resumir coisas que tem o seu grau mas eu vou resolver aqui já milénios do que os homens falam e eu vou tentar resolvê-los rapidamente no caso do Deus cristão como eu creio nele como ele é revelado na escritura ele é um Deus com sentido humor no sentido em que ele apela a que as pessoas o procurem e ele diz que se nós o procurarmos com um coração puro se nós formos sinceros na nossa busca ele vai se revelar mas depois também é verdade que quando nós o encontramos ele diz fui eu que fui à tua procura e não foste tu que me achaste portanto para quem é cristão sabe lidar com isto que pode parecer contraditório mas é uma coisa diferente é um paradoxo por isso as pessoas que creem pelo menos as que são cristãs da maneira que eu sou e que leem o texto bíblico elas sabem que a fé é uma graça porque é algo que tem a ver com a disposição que elas têm de procurar Deus mas sabem que em último grau a certeza que elas têm que Deus exista é-lhes dada e claro que isto é sempre meio complicado de compreender do lado fora porque parece uma coisa em circuito fechado mas por isso é que os cristãos continuam a partilhar a fé para dizer que ninguém está a partida e impedido de chegar a ela e no caso da tradição evangélica na tradição protestante a qual eu pertenço esse lado a partilha da fé ele talvez não esteja a ser inteiramente justa a simplificação que eu vou fazer mas numa cultura católica romana há a tendência de nasceu com fé pronto então tem fé eu gostava de ter o dom da fé mas não nasci com isso à luz da escritura é difícil de justificar na medida em que as pessoas que na bíblia se encontram com Deus não são pessoas que se encontraram com Deus porque nasceram viradas para se encontrar com Deus os encontros mais significativos na escritura são pessoas que lutam com Deus que não o tratam necessariamente como o grande amigo de quem elas estavam à espera e que finalmente apareceu e quem vê de fora ah eu vi logo quando tu nasceste tu vieses a gravar nasce sempre de um conflito de algum momento sim exatamente e portanto a esse nível torna tudo mais tudo não há propriamente um mapa muito seguro no encontro com Deus mas mas torna a aventura maior quando as pessoas às vezes me dizem ah pois eu não nasci com fé e eu digo sempre eu também não nasci com fé para o cristão é irrelevante nascer com fé porque não se nasce com fé a fé é alguma coisa que se recebe que está ligado com aquilo que nós procuramos também é por isso que os vossos batismos são feitos em idade adulta não? no caso dos batistas os batistas batistas não batizam bebés portanto porque acreditam que a identificação com Cristo passa por uma decisão pessoal portanto compreendo o esquema do batismo infantil mas ele parece-me estranho aquilo que a palavra diz muito bem voltando aqui de novo ao campo da sociologia Helena eu sei que tem trabalhado com com minorias e as tem estudado e existe muito essa identificação entre um grupo social e por vezes até étnico e um deus que de algum modo os representa e até defende de algum modo poderíamos falar dos judeus historicamente e que continua ou dos coptas ou dos budistas do Tibete etc essa componente quase tribal de deus é de grupo de identificação de grupo é algo que existe mesmo nas religiões mais difusas e mais portanto tu estás a sugerir é que existe uma associação entre religião e etnicidade grupo não necessariamente etnicidade mas grupo de pertença de quase quase tribal digamos de um grupo que se vê representado numa divindade e que sente pertencer a algo isso também é variável consoante as religiões há religiões que têm um sentido muito mais comunitário do que outras portanto quando nós falamos no cristianismo o cristianismo implica na sua essência uma conversão individual o que não quer dizer que não tenham existido historicamente conversões coletivas entre aspas e de facto o mapa da Europa o mapa que ainda hoje temos e que há umas décadas atrás ainda no século XX era possível dizer britânico ou inglês logo anglicano português logo católico portanto aí uma ideia de religião e pertença religião e identidade e uma identidade até associada a um conceito de nação foi assim que a Europa se estruturou e ou então nórdico seja sueco dinamarquês ou finlandês logo lutrano portanto protestante lutrano portanto há de facto bem mas isto num plano mais macro-societal no sentido da comunidade o cristianismo implica uma fé há uma conversão individual mas que é vivida coletivamente e portanto daí a existência da igreja da comunidade de crentes nós encontramos também um sentido coletivo no islão mas se calhar menos nas religiões orientais e hoje reparem como nós vivemos numa sociedade em que parece que é pacífico reconhecermos que é cada vez mais individualista e se é cada vez mais individualista onde as pessoas não gostam de pertencer se não gostam de pertencer a sindicatos nem a partidos políticos também não gostam de pertencer a uma determinada denominação no sentido de um grupo religioso e por isso por exemplo nós encontramos cada vez mais uma religião difusa uma religião difusa que não exige a pertença a uma comunidade quando se fala muito no New Age o New Age não é um grupo religioso institucionalizado embora existam grupos religiosos que têm muitos contornos de New Age portanto pode haver alguém que é católico de nascimento e foi batizado católico mas que rompeu com a tradição católica no entanto acredita na reencarnação procura não digo só ler o horóscopo mas procura orientar-se pela sua carta astral dá bastante importância à parapsicologia e a tudo quando seja autoajuda pode também acreditar na telepatia e tem assim uma espécie de religiosidade um bricolage religioso e portanto sem o sentido de manta de retalhos sim uma manta de retalhos e aqui nós não sentimos há uma religiosidade mas sem a pertença à comunidade fruto do individualismo feita à medida mas de forma um pouco ad hoc sim que os sociólogos às vezes chamam a religião à la carte ou então o bricolage religioso que alguns entendem que é exatamente uma das facetas de uma moldura secular em que o ocidente e eu sublinho a três vezes o ocidente vive neste momento mas eu falei aqui um pouco da questão das minorias há aí das minorias que vivem seja no ocidente seja noutras partes há uma relação diferente com a religião quase como se fossem um pedaço de pátria que levam consigo como é que funciona essa relação eu tenho estudado portanto eu trabalho em religião mas essencialmente tenho estudado o cristianismo até porque comecei por estudar o pluralismo na sociedade portuguesa e embora tenhamos o islão o peso do islão em Portugal do ponto de vista estatístico não estou a dizer do ponto de vista simbólico mas do ponto de vista estatístico ainda é muito baixo mas eu tenho estudado especialmente minorias cristãs e um dos grupos que estudei foi onde a componente étnica é muito importante foram os imigrantes de leste onde a sua maioria são de igrejas do cristianismo do leste ou seja ortodoxos ou católicos de rito bizantino e de facto estava muito presente que a procura da comunidade religiosa para eles tinha a ver com a busca de Deus porque às vezes também há uma leitura errada que se faz porque se pensa vão lá unicamente o que é verdade para estabelecer redes para conseguir emprego para saber onde é que podem arranjar casa mas não é naquele sentido instrumental mas no sentido de se encontrarem também com a com a mãe pátria não é? é um pouco também também isso e onde a componente mas também há outro lado que é um lado espiritual um lado que tem a ver com a fé e mas é verdade que aí religião esse binómio religião etnicidade está muito presente há uma procura de reproduzir no país da diáspora a cultura do país de origem e dentro do quadro da cultura está presente também a religião muito bem Tiago esta esta componente de grupo quase de tribo é algo que tu sentes e que que é importante também na tua forma de viver a religião ou já é outra religião sendo importante eu acho que é uma que é uma consequência e não é uma causa ou seja a nossa tendência hoje e vou fazer uma generalização larga mas é nós acharmos que a religião é sempre uma consequência do sítio onde nós nascemos vou tentar dar um exemplo não é um grande exemplo mas comecei a ver uma série de televisão que há no canal história que são os vikings e eu comecei a ver mais pelos penteados porque eles têm penteados giros e barbas engraçadas eu só vi dois episódios ainda mas uma das coisas que ao segundo episódio entra o elemento do cristianismo ora aquela zona do norte estamos a falar século 8 da era cristã vai ser cristianizada a sério eu só vi dois episódios eles ainda estão a falar de Odin mas no segundo episódio há um encontro deles com cristãos e onde eu acho que basta olharmos para a história para que a nossa perspectiva de nós acharmos que a religião é uma consequência do sítio onde nós vivemos a história a história não confirma isso porque nessa perspectiva os vikings eram mais fortes eles dão uma coça aos cristãos lá até porque os cristãos ficam orar o Pai Nosso e os vikings começam a varrer-los à tareia mas há uma cena interessante em que eles ficam logo intrigados eles olham para uma cruz e está lá Jesus crucificado e eles dizem isto é um Deus o Deus deles está morto agora o Deus morto dos cristãos que não é um Deus étnico porque tinha vindo do judaísmo a gente pensa que o cristianismo é uma coisa da Europa a Europa é o primeiro povo aliás é mais um dos povos estranhos que foi conquistado para a fé cristã quando nós olhamos a Bíblia nós apercebemos que Deus não evangeliza pessoas da religião dele a prova disso é que ele tem de ajustar contas com pessoas que não acreditam nele o Pai da fé é Abraão é uma pessoa que duvida muitas vezes de Deus com quem estabelece uma relação ou seja onde eu quero chegar é que de uma perspectiva de fé pode ser muito preguiçoso nós acharmos que a religião é uma coisa que acontece porque eu habito num determinado sítio ou num determinado espaço porque se nós olharmos para a história das religiões nem sequer a história confirma esse dispositivo isso é uma maneira mais moderna e eventualmente até mais pós-moderna de achar que nós somos sempre consequências do nosso meio e eu consigo perceber a maneira como somos influenciados pelo nosso tempo e pelo nosso espaço mas a história não me parece confirmar essa tese que tendo cerca de 100 anos hoje é uma espécie de dogma as pessoas vêm ter comigo e dizem tu acreditas que os teus pais são batistas e eu digo sim eu fui educado numa casa batista e os meus pais educaram-me a acreditar naquilo que eu acredito da mesma maneira que eu educo os meus filhos a acreditarem no entanto para um cristão a fé não é alguma coisa que passa de geração em geração e nesse aspecto o cristianismo evangélico ele é mais desconfiado do elemento da tradição Tiago eu posso só acrescentar uma coisa porque de facto da forma como eu falei sobre religião e etnicidade parece que estou aqui que estava aqui a defender a tese de que a religião obrigatoriamente está ligada a uma determinada cultura o que mais me fascina ao estudar o cristianismo e que e que os sociólogos também e outros constataram historiadores e tudo é a sua peculiaridade peculiaridade no desde logo no seu início porque se pensarmos naquilo que acontece sem o relato de atos dos apóstolos por exemplo quando é dito por quem Deus não há judeu nem grego homem nem mulher servo ou escravo o cristianismo veio trazer um novo paradigma completamente diferente dentro da história humana porque vem quebrar exatamente com essa lógica tribal religiosa tribal é por isso que muitos hoje defendem porque mesmo aqueles que criticam a religião e que dizem que Deus está morto às vezes eu valeria a pena pensarem que o início do individualismo e da secularização segundo pessoas como não conhecem certamente ou a maior parte provavelmente não conhece mas quem está neste campo como eu estou conhece como um Peter Berger mas há muitos outros a defenderem que o início do individualismo e da secularização está no judaísmo primitivo e depois e no cristianismo primitivo está no judaísmo é reforçado no cristianismo primitivo porque quando o cristianismo se começa a expandir e vir para o oeste foi um acidente de percurso ele começou também a ir para o leste isso aí já é outra história é exatamente o romper contigo com tudo deixa o teu pai e a tua mãe deixa que ai meu pai morreu então deixa que os mortos se enterrem a si mesmos e segue-me portanto esta é uma lógica radical e que o cristianismo vem introduzir aqui há dois mil anos na bacia do Mediterrâneo ora bem este processo que vai conduzir à secularização e eu não vou dizer agora porque só se eu não me tiver interessado em perguntar é interrompido desde o momento que o cristianismo se torna a religião oficial do império romano até à reforma protestante do século XVI onde novamente o desafio é a conversão individual é o homem sozinho perante Deus perante a sua própria consciência e portanto desculpa isto foi um ainda por cima o Tiago eu falo um bocadinho sociologuês não tenho pouco sentido de humor e o Tiago Tiago mas há uma forma de olhar para o território e esta forma mais histórica mas por outro lado a ideia de que pertencer a uma religião é fazer parte de um grupo é algo importante na vivência dessa religião ou a relação é essencialmente individual era isso que eu como a Helena disse bem estou a falar na perspectiva do cristianismo e neste caso sendo um cristão evangélico não há coletivo sem individual de facto não há coletivo sem individual eu estou a caricaturar portanto as coisas não são assim tão simples mas é por isso que por exemplo na minha experiência de fé se eu não creio estou a perder tempo a ir à igreja ou se é religião dos meus pais quer dizer todos esses fatores gregários sociológicos são interessantes mas para um cristão evangélico isso de facto é há aqui o género que a Helena falava que é de facto uma questão de individualidade claro que isso também traz pode trazer desequilíbrios por exemplo no caso do cristianismo protestante às vezes pode haver uma tendência demasiado individualista mas é a ideia de que nenhuma verdade subsistirá independentemente de eu aderir a ela portanto a esse nível hoje o termo individualismo tem uma conotação pejorativa mas nós somos a única cultura provavelmente que se pode dar ao luxo de dar uma conotação negativa ao termo individualismo porque todos os outros eventualmente estavam interessados em ser mais individualistas mas não os deixam e nesse sentido por interessante que hoje possa ser avaliar o fenómeno religioso na sua concepção coletiva há pessoas por exemplo vão lá à igreja e ficam sempre fascinadas fascinadas se calhar é exagerado mas com aquele lado as pessoas se conhecerem numa igreja evangélica que isso acontece basicamente toda a gente se conhece portanto há um sentimento de família que tende a comover uma cultura já demasiado desfamiliarizada e eu por exemplo na minha igreja sou o primeiro a querer que as pessoas mesmo que não creiam e que chegam lá sejam beneficiadas por essa familiaridade mas há quem lá vá só pelo convívio bem por exemplo se fosse na minha igreja se fosse pelo convívio a pessoa assiste ao primeiro sermão e tal ou ao segundo e pensa assim a seguir vamos almoçar juntos e tal e ao terceiro e ao quarto mas chega uma altura que não iria suportar o sermão porque ele é muito virado ou para ou tu de facto creres nisto ou seria insuportável seria insuportável a ideia de eu assumir uma verdade na qual não creio para apenas me dar bem com aquelas pessoas quer dizer eu acho que isso não seria interessante até podem ir por isso mas não é por isso que lá ficam desistem logo não é por isso que lá ficam não, não e o meu papel isto é um bocado absurdo mas o meu papel é chamar as pessoas mas também mandar fora aquelas que estão lá pelas ideias erradas porque uma igreja não é bem, isso o Papa disse uma igreja não é uma ONG uma igreja não é um clube não é um centro de atividades pós-laborais portanto é uma coisa acerca da fé e a fé tem de ser vivida individualmente para que faça sentido que as pessoas lá estejam creio eu muito bem antes de continuar eu queria só avisar que como de costume vamos aceitar perguntas do público e vamos ter aqui uns rapazes e umas raparigas da fábrica que vão passar com os cartões peçam se tiverem perguntas a fazer peçam-lhes que vos deem um cartão que vamos recolher e no final vamos dirigir as perguntas aos nossos convidados Helena o nosso Deus português a forma como a religiosidade é vivida em Portugal e penso obviamente sobretudo no catolicismo mas não necessariamente tem algumas particularidades é diferente é como é vivido em todo o sul da Europa como é que é hoje em dia e como é que evoluiu um pouco no tempo essa relação é por isso que eu trouxe para aqui uns papéis porque já sabia eu tinha medo dos números não é e os sociólogos vivem sempre muito obcecados com essa questão de estarem a produzir informação errada ora bem o que é que podemos dizer sobre Portugal às vezes nós falamos genericamente do catolicismo do sul da Europa e ele é profundamente diferenciado o catolicismo português é muito diferente por exemplo do catolicismo espanhol que está mesmo aqui ao lado a sociedade espanhola está muito mais secularizada do que a sociedade portuguesa em 2011 foi feito um estudo pela Universidade Católica extremamente fiável porque como sabem também para em alturas eleitorais a Universidade Católica as sondagens que faz também são com margens de erro muito mínimas e este estudo revela que 80% dos portugueses 79,5% mais propriamente dito se declara católico além disso com práticas regulares de pelo menos uma vez por mês que vão à missa uma prática regular muito elevada comparativamente a outros países da Europa mesmo comparativamente a Espanha e quando eu digo regular estou a falar de 40 e tal por cento de pessoas que dizem que pelo menos uma vez por mês vão à missa claro que também as pessoas têm tendência a confundir o desejável com aquilo que efetivamente acontece tivemos aqui na conversa sobre sexo também nos debruçamos sobre esse problema é a projeção da vontade no inquérito e portanto do ponto nesta pergunta que o Nono fez há várias questões implicadas uma é que a religiosidade dos portugueses e eu estou a dar alguns indicadores sobre isso efetivamente nós temos em Portugal e segundo esse inquérito que é mais fiável que os próprios censos porque tem menos não respostas enquanto os censos dão 82% de católicos este inquérito feito pela Universidade Católica dá 79,5 outras religiões 5,7 o país está a mudar em 10 anos as minorias religiosas quase duplicaram os sem religião enquanto nos censos de 2010 eram 6,8 os sem religião são já 14,2 mas atenção estes 14,2 não são ateus se depois quisermos conversar sobre isso quem são os sobre religião ou sem religião podemos fazê-lo bem por um lado temos um país comparativamente à Bélgica à Holanda ao centro da Europa para não falar numa república checa com uma prática uma crença religiosa elevada tal como a Itália agora é preciso e temos e temos outra coisa que é em Portugal ao contrário daquilo que possam pensar a relação entre o Estado e a Igreja Católica é uma relação é uma boa relação a sociedade portuguesa não foi não foi fraturada como foi por exemplo a sociedade espanhola com uma guerra civil que bipolarizou muito mais as coisas e e portanto o nosso catolicismo embora a sociedade portuguesa seja muito diferente da sociedade italiana tem muitas afinidades ambas têm muitas afinidades e aqui existe até uma espécie de complicidade com o próprio poder político porque o catolicismo também não é todo ele homogéneo e isso tem a ver com a própria com a trajetória de resistência à ditadura e também com o facto comparando com Espanha o forte peso de católicos e de chamados católicos progressistas na formação de um partido de governação como é o Partido Socialista que tem uma herança republicana é verdade mas tem também uma forte herança do catolicismo progressista mas pronto como em Itália não é que há partidos importantes formados também no seio do catolicismo os democratas cristãos exatamente também acontece a mesma coisa portanto o catolicismo português reparem não tem feito mesmo a forma mas isso iríamos para outras questões como a forma como o Estado ou o governo tem gerido determinados dossiers fraturantes não encontramos uma resistência da igreja católica do ponto de vista da sua hierarquia como como encontramos noutros países manifestações como em França como na Bélgica como em Espanha muito bom e temos aqui um o Tiago que pertencendo a uma igreja protestante certamente também dá uma visão diferente sobre o que é o mainstream digamos da sociedade portuguesa e da sociedade crente portuguesa como é que é fazer parte de uma minoria como é que essa minoria se relaciona com a maioria e é mais fácil é mais fácil ser protestante num país católico ou num país que tem uma tradição que nem sequer é cristã quer dizer será que é uma ajuda ou é é uma boa pergunta a maneira como como eu consigo ilustrar uma consciência de ser uma minoria é é um bocado ridícula mas é à medida do meu crescimento quando eu era miúdo apercebi-me que a primeira vez que eu me apercebi que era diferente isto bem hoje em dia parece que parece que agora estou a assumir a minha homossexualidade porque é uma coisa geralmente este discurso eu não sabia já foi feito aqui portanto tens que inventar algo de novo não e hoje não posso assumi-la porque de facto ainda não cheguei a essa conclusão acerca de mim mas apenas para dizer que hoje esta ideia de fazer parte de uma minoria é uma coisa charmosa quando eu era miúdo não era portanto se fazias parte de uma minoria basicamente ias passar o problema era teu hoje em dia se eu faço parte de uma minoria e exibo isso é assim uma coisa mais é quase vergonhoso não pertencer a uma qualquer minoria nós temos sempre de arranjar uma minoria qualquer da qual possamos fazer parte mas pronto a primeira vez que eu me apercebi que fazia parte de uma minoria estava na escola primária e os meus colegas viam o Rui o Pequeno Sido e eu não via o Rui o Pequeno Sido porque dava ao domingo de manhã e eu percebi mas vocês veem o Rui o Pequeno Sido então isso é sinal que vocês não estão na igreja quando eu estou na igreja e eu percebi que eu provavelmente era dos poucos miúdos que estava na igreja quando todos os outros estavam a ver o Rui o Pequeno Sido o Rui o Pequeno Sido para quem não sabe era um desenho animado e eu e portanto o meu ingresso nesse sentido de minoria foi eu perceber que não vi alguma coisa que os outros viam depois mais tarde percebi-me eu não dizia as neiras não dizia palavrões aliás lembro-me eu sempre fui um bocado fariseu mas eu quando estava a jogar uma coisa e corria mal eu escrevia as as neiras então tinha um papel cheio das neiras escritas porque não as podia dizer mas eu não dizia as neiras e a maior parte dos meus colegas dizia as neiras depois mais tarde era a questão das namoradas e de eu namorar e querer ser virgem até ao casamento portanto são assim uma espécie de eu sei que é um bocado burlesco a minha vida é um bocado burlesca a esse nível mas é assim uma espécie de crescimento no sentido em que tu não fazes parte ou melhor não é tu não fazes parte mas tu tu és diferente acreditas em coisas diferentes ora eu por um lado diria que isso faz muito por nós independentemente de nós podermos ter más razões para fazermos parte de minoria mas porque nos ajuda a compreender que aquilo que deve ser o nosso relacionamento com os outros não deve depender necessariamente de nós concordarmos previamente com eles e o quanto mais digo eu não sei eu não sou um analista não sou um sociólogo como a Helena mas uma das coisas que eu acho que uma sociedade que conviva melhor com a diferença de facto conviverá melhor com aquilo que é sério e que faz as pessoas divergirem mas na capacidade que a sociedade vai arranjar para gerir essa diferença não torná-la homogénea que eu hoje acho que um dos problemas é que nós gostamos de ser uma sociedade considerada tolerante mas a nossa tendência é fazer um rolo compressor sobre a diferença o que é uma coisa bem diferente de realmente sermos tolerantes de realmente concordarmos com opiniões diferentes mas no meu crescimento fui-me apercebendo que claro que ao fazer parte de uma minoria sendo um cristão como os bons católicos romanos são cristãos também mas que eu era um pouco diferente claro que isto por um lado às vezes talvez nos dê um radar um bocado hipersensível de nós também avaliarmos tudo segundo a diferença na qual estamos e hoje há muito um discurso de identidade que é particularmente irritante mesmo nas questões de sexualidade que é como a partir do momento em que eu assumo que faço parte de uma diferença tudo acerca de mim é acerca dessa é definido a partir dessa chave e por exemplo na minha vida muitas vezes isso descamba para que as pessoas achem estás a exagerar um bocado nessa questão catolicismo protestantismo estás a exagerar um bocado nessa questão de fé não fé e eu sei que nem sempre porque nós ficamos muito marcados pelas coisas que nos distinguem dos outros mas eu diria que também permite apenas dizer isto que hoje em dia eu creio mesmo para quem faz parte desta maioria católica romana hoje ser católico não é ser católico há 30 anos nem há 50 hoje ser católico é ser mais robusto naquilo em que se crê e estou a simplificar muito se um miúdo de 20 e poucos anos quiser ser católico como o seu pai ou como a sua avó foi isso não vai fazer nada pela vida dele do modo que se calhar pelo pai e pela avó fazia porque a sociedade ainda estava um bocado mais normalizada e nós pertencermos a um determinado contexto nós falávamos há pouco que hoje em dia quase que têm de mentir para poder ir à missa sim, eu contava esta história ao Nuno isso é verdade não sei se a Helena já te contei também mas acontece muito lá na igreja que é os miúdos que vêm de fora portanto que não nasceram num contexto evangélico com frequência para ir à igreja a primeira vez têm de mentir aos pais e eu penso assim hoje ir à igreja é como fazer drogas há 30 anos a pessoa tem de mentir tem de se escapar não pode dizer que vão ao futebol para poder ir à igreja isso tem acontecido eu acho que isso é completamente verdade eu noto isso por exemplo mesmo com os meus alunos e então sobre a religião existem um conjunto de chavões que é uma coisa impressionante e os meus alunos que se inscrevem em sociologia das religiões eu percebo e eu fui-me percebendo ao longo destes anos destes 10 anos que coleciono isso que existe uma intimidez e quase vergonha por parte daqueles que por exemplo que são raparigas que são catequistas e que é mais fácil eu digo muitas vezes neste momento assumir a orientação sexual do que a crença religiosa principalmente em meio universitário e principalmente dentro do campo das ciências sociais nas ciências exatas isso já é diferente era isso que eu ia perguntar mais do que nas ciências exatas sim nas ciências exatas aliás o José Maria Pereira Coutinho que defendeu uma tese de doutoramento no ISCTEU o ano passado estudou a religião nos jovens universitários em Lisboa e a descrença é maior precisamente nas ciências nas ciências sociais no direito a crença é maior curiosamente nos estudantes de direito é maior assim como na medicina e é menor não sei se isso me tranquiliza e é menor mas isto é curioso é menor por exemplo eu agora não me recordo e eu digo muitos disparados quando eu entro nesta área não é nas biomédicas mas algo que anda ali à volta portanto isso nas ciências sociais existe eu hoje é a segunda vez vou citar esse senhor chamado Peter Berger mas ele diz quando se diz cada vez o mundo está mais descrente ou Deus está mais morto ele diz existem apenas dois continentes verdadeiramente secularizados um é a Europa e o outro são todos os departamentos de ciências sociais nas universidades do mundo e eu acho que ele tem razão portanto a propósito de ciência por exemplo eu dou o exemplo do do Collins o acho que está-lhe aqui esqueço-me sempre do primeiro nome dele mas já vos digo mas já vos digo o Francis Collins que foi nomeado pelo Obama pelo presidente Barack Obama em 2009 para diretor do programa de saúde do Instituto de Saúde Nacional nos Estados Unidos ele é um dos maiores geneticistas mundiais e aqui há poucos ele nasceu numa família que era religiosa nominalmente ou seja por tradição e aqui há uns anos atrás ele converteu-se por acaso converteu-se e tornou-se cristão evangélico um newborn Christian como dizem os americanos e isso portanto deixou ele que era um ateu deixou o mundo académico que não é todo ateu mas aqueles que eu eram extremamente chocados com isso portanto mas é mais fácil encontrarmos casos destes nas ciências exatas do que nas ciências sociais Mas já agora e quem acredita ou quem se aproxima da religião será que o faz de forma mais consciente um pouco como dizia o Tiago ou seja eu recordo enfim somos da mesma geração que o catolicismo era vivido muito como enfim o ar que se respirava porque era o que havia estávamos habituados a ver os rituais de Páscoa de Natal as persisições essas coisas todas a primeira comunhão e tudo aquilo era vivido de forma quase inevitável ninguém pensava muito se acreditava ou não ia-se fazendo mudou isso e hoje quem faz isso é porque quer fazer e porque tem uma outra consciência Ora bem não efetivamente mudou e quando nós falamos de religião nós temos todos sempre muita tendência a propósito de tudo a sermos profundamente etnocêntricos aquilo que se passa no nosso país é o que se passa no mundo aquilo que se passa na nossa cidade eu diria na nossa rua é aquilo que generalizamos ora bem e temos que olhar às vezes um bocadinho fora da caixa e com alguma distância e efetivamente se pensarmos não apenas em Portugal e Portugal ainda é um país o Nuno está a dizer isto mas Portugal é um país muito católico e se nós tirarmos a área metropolitana de Lisboa e tirarmos o Algarve os indicadores de religiosidade disparam por aí acima mesmo com o peso da área metropolitana do Porto mas efetivamente a Europa está a mudar e portanto o que nós temos de pensar é que a religião dos europeus ligou-se historicamente e principalmente a partir do Tratado de Vestvalia a um conceito de Estado-nação aquilo que eu dizia há pouco portanto a identidade religiosa coincidia com a identidade nacional progressivamente isso foi deixando de acontecer e o que é que acontecia a religião nacional era tão forte que os católicos tinham poucas possibilidades de sucesso nos países nórdicos assim como os evangélicos os protestantes evangélicos poucas possibilidades num quadro cultural extremamente forte católico como aos países da Europa do Sul portanto isso está a mudar num mundo cada vez mais globalizado num mundo onde se defende cada vez mais o individualismo a Europa a par de um processo de secularização onde o politicamente correto é a descrença começa também a ter outro tipo de fenómenos começa a ter aquilo que existe nos Estados Unidos e que sempre existiu nos Estados Unidos que apesar de ser um país que se modernizou a religião sempre teve muita vitalidade nós começamos agora a ter mercado religioso na Europa ainda muito débil mas um mercado religioso muito bem há pouco falaste da questão dos que não têm religião mas disse que os ateus esta porcentagem não é de toda igual à porcentagem que se assume como ateu e é uma questão que me intriga de alguma forma e também vou pôr aqui ao Tiago e eu até falo na primeira pessoa eu não me considero crente porém tenho reservas a considerar-me como ateu mais facilmente me digo agnóstico portanto duvido e mais do que isso a minha relação com o conceito de Deus vai mudando e duvido que não continue a mudar ao longo da minha vida porque é que é tão difícil assumir-se como ateu será pelo facto de fechar uma ideia que se quer de alguma maneira ainda um bocadinho aberta para se for preciso lá voltar sim eu acho e por outro lado desculpa e por outro lado porque é que muitas vezes quem se define é tão militante às vezes nessa nessa descrença nessa crença na descrença eu acho que é uma maneira das pessoas dizerem agnósticas aliás há uma maneira das pessoas dizerem agnósticas como tu estás a colocar a questão que pode decorrer de uma de um reconhecimento sincero de que o que eu pensei sobre o assunto não é o suficiente para me dar certeza que Deus existe ou certeza que Ele não existe mas também há maneiras de nós nos colocarmos como agnósticos que são apenas no fundo nunca pensei muito nisso aliás dou um exemplo hoje houve um pensando em homens como o Christopher Hitchin o Sam Harris o Richard Dawkins e o Daniel Dennett não me lembro não sei se é o apelido certo que de repente chamavam-lhe os quatro cavaleiros do apocalipse do novo ateísmo e de um ateísmo especialmente blindado agressivo agresto qualquer pessoa se for à internet ou ao Youtube vai ver debates interessantes destes homens com cristãos com teístas e que foram os que compraram a publicidade nos autocarros que dizia em Londres em Londres Deus não existe divirta-se algo assim e nos Estados Unidos que os americanos gostam adoram ir à igreja os ateus criaram igrejas neste momento existe mas criaram igrejas onde as pessoas ao domingo de manhã já que não vão à igreja vão a uma igreja de ateus e levam as criancinhas mas isto é o tipo típico americano é o tal contexto de gregário querer ter as partes boas da familiaridade da religião sem ter o elemento mais difícil que é Deus ora eu acho que há maneiras diferentes de poder ser agnóstico o que eu diria no geral isso é que é uma crítica muito larga mas uma boa parte das pessoas que assumem uma posição acerca da existência ou da não existência de Deus nunca não é nunca mas nem sempre pensou aturadamente sobre a questão e correndo o risco de estar a ser injusto mas por exemplo uma boa parte da juventude Tiago prometo isto é muito mal educado mas já agora eu dou-te os números e depois tu é que falas eu não segundo esse estudo e dou-o aos dois portanto em que que é um estudo extremamente recente cá em Portugal que eu falava há pouco 14,2% dos portugueses declaram-se sem religião desses 4,9% quase 5% são ateus 2,2% é o número mais reduzido curiosamente é o dos agnósticos mas depois tens 4,6% que é crente sem religião e tens 3,2% e este número é que está em ascensão de indiferentes por isto é que pertence a uma minoria não sabia já pode já pode sair do armário e não saio eu do armário claro que agora permitam eu não quero ser mal mas valia a pena e perguntar aos católicos se acreditam em Deus porque eu já conheço pessoas a dizer que são católicos se não acreditam em Deus portanto o que eu diria é que no catolicismo eu não vou dar a minha estimativa para não ser pouco civilizado mas as pessoas que se declaram católicas sobretudo gerações anteriores que não têm qualquer tipo de adesão às verdades fundamentais daquilo que a sua fé diz portanto e essas quero ser gentil mas isso não é catolicismo isso é alguma coisa que lá ficou mas pronto ora a maior parte onde eu queria chegar é aqui a maior parte dos miúdos de 20 anos 30 anos e claro que isto tem a ver com uma experiência minha pessoal e a minha experiência vale o que falo mas nestas questões de Deus as posições que assume e o seu agnosticismo não é resultado da consulta dos textos não é resultado de ponderar nas grandes convicções e isso é interessante porque se nós formos para o Youtube e andarmos a navegar nessas discussões entre ateus e cristãos uma das coisas que nos apercebemos é que muitas vezes os cristãos estão a ganhá-las no terreno que supostamente fazia parte do ateísmo que era o racionalismo quando o ocidente passa a olhar para a fé como a fé é aquela coisa que tu vais-te agarrar à fé quando já desististe de tudo isso tornou-se uma ideia popular nos últimos anos mas que está a ser desmentida pelos factos porque boa parte das pessoas que está a assumir a fé não está a assumir a fé porque olha mais ninguém me respondeu e eu agora fecho os olhos e acredito em alguma coisa não junto das pessoas que estão a assumir a fé está a haver um regresso até uma reflexão mais profunda mais filosófica porque se aperceberam que algum do ateísmo ou do agnosticismo que era recente não era necessariamente um agnosticismo esclarecido porque é que as pessoas malham na igreja porque acham epá igreja as cruzadas vejam bem ou a inquisição e a igreja e o Estado Novo e os miúdos ouvem isso e pronto isto é o suficiente para eu não acreditar em Deus mas se esse tipo de finas camadas de assunções em cima de assunções começarem a ser questionadas o que nós não temos não é propriamente uma posição sustentada acerca da fé ou da ausência dela mas é um passo com base em generalizações múltiplas que os miúdos que a mudança da sociedade trouxe portanto quando eu digo por exemplo miúdos a chegarem a uma nova convicção religiosa tendem a ser mais profundos porque eles já se aperceberam que já não se é religioso por inércia como se era as gerações anteriores em muito foram religiosas por inércia era aquela coisa era a religião do meu pai a religião da minha avó sim, era o que eu estava a descrever há pouco agora uma das coisas ótimas é que com a morte de Deus Deus ressuscita e ressuscita com mais convicção porque quem quiser crer nele vai ter de crer nele numa maneira que não é preguiçosa que é muito mais desconfortável mas que também permitam-me dizer assim é muito mais profunda e eu vejo isso na juventude eu não vejo ao contrário do que muitas vezes pode parecer o clichê os jovens não querem saber Deus os jovens estão a questionar Deus se calhar de uma maneira que os seus pais não questionaram e de uma maneira que se calhar eventualmente os seus avós também não pensaram e isso é uma oportunidade sim Helena não sei se queres acrescentar ao... não de facto se calhar vou um pouco ao isso que o Tiago acabou de dizer vai um pouco ao encontro do que eu estava a falar sobre a existência do mercado religioso na Europa a existência do mercado religioso na Europa não significa apenas que existem novos grupos religiosos novas religiões no cenário mas que sendo o cristianismo tendo sido o cristianismo a religião dominante aquela religião de paróquia como fala a Grace Davy onde existe onde de facto as pessoas que é uma espécie de instituição de utilidade pública para batizar para casar para se fazer comunhão para se morrer ou para se fazer os funerais isso é algo que está em vias da extinção essa religião tradicional agora o que está a emergir é de facto um tipo isto dentro do cristianismo eu não estou a referir a outros grupos religiosos dentro do cristianismo seja ele o cristianismo católico protestante e também católico em alguns sítios poucos é de facto um um cristianismo que que tem que trabalhar entre aspas que tem que competir porque as coisas não vêm ao seu encontro e o ser católico o filho de católico católico será portanto isto as novas gerações eu concordo plenamente com o Tiago são muito mais exigentes embora também as novas gerações sejam profundamente individualistas e têm muito medo de assumir compromissos e assumir compromissos seja a que nível for posso só dar um exemplo um exemplo um bocado rápido acho que estamos aqui a bater o recorde de perguntas do público se calhar não é o melhor exemplo para aquilo que eu estou a tentar provar mas na semana passada caiu eu o Mário Crespo saiu da SIC e fez um discurso mesmo à americana mesmo à americana mesmo à protestante ali um discurso terminou quando Deus abençoe e ele quando diz a frase Deus abençoe Portugal o pessoal fica e porquê que ele acabou de dizer isto não é suposto um jornalista Deus agora isto se calhar estou a ver mal as coisas mas se torna as coisas muito mais divertidas aventureiras porque o fator Deus hoje é desestabilizador e a coisa mais transgressora que o Mário Crespo diz não foi apenas agradecer e bem às pessoas que trabalharam com ele mas foi ele quem é que ele julga que é para dizer Deus e Portugal juntar duas coisas que nós quisemos separar durante o século XX Deus vai para lá a política vai para lá e este homem está aqui a juntar estas coisas nós toleramos isso aos americanos porque os presidentes são todos assim e tal mas o que é que o público diria o que é que o público dizia na notícia obviamente que o Mário Crespo tinha dito Deus abençoe Portugal portanto isto é um mundo diferente que se torna mais arriscado mas onde a fé também volta e aí deixem-me dizer positivamente de uma maneira boa começa a ser colocada em termos individuais e permitam isso também representa uma certa protestantização do catolicismo porque num certo sentido o catolicismo está mais protestante da mesma maneira que o protestantismo também está mais católico noutras coisas porque quem crê já não dá por garantido aquilo que dava há 20 anos e as pessoas quando creem vão estar mais próximas umas das outras e também influenciando-se mais umas às outras muito bem bem como já perceberam a conversa mesmo sem as perguntas do público poderia continuar por mais algumas horas mas visto a quantidade recorde de perguntas do público eu acho que devemos dar aqui algumas devo dirigir algumas perguntas e vou começar por esta durante o debate pouco se falou de Deus e muito de religião e a minha questão seria a configuração conceitual de Deus é uma estruturação social humana para estabelecer a ética ou a noção do bem e do mal mais ou menos há uma coisa que é comum enfim pelo menos a grande parte das religiões que é a chamada regra dourada do não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti essa ideia Deus representa um pouco essa ideia que é transversal eu creio que sim mas representa mais e estou a falar a partir da minha fé cristã e que creio que a Bíblia é a revelação divina esse lado ético digamos mais seguro mais bonito até para quem não crê existe na palavra a ideia a ideia de que nós não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam a nós portanto no certo sentido há uma ética quase desespiritualizada que também pode ser encontrada na Bíblia a ideia de nós nos comportarmos do modo que gostaríamos que se comportasse em relação a nós só que acontece que por exemplo o texto bíblico e por isso é que vale a pena sempre ler a Bíblia independentemente de se crer nela ou não o texto bíblico vai além disso porque se de repente a religião fosse apenas uma configuração metafórica ok, vamos criar aqui uma personagem vamos criar uma personagem para dar mais cor à regra dourada isso esbarra esbarra frontalmente com a escritura porque o Deus que se encontra na escritura bíblica não é um funcionário da regra dourada é um Deus que é difícil para a nossa realidade moderna porque é um Deus de apetite é um Deus que se relaciona com os homens é um Deus a Bíblia não protege Deus como aquela entidade que regula o mundo zelando para que nós façamos aquilo que gostávamos que os outros nos fizessem portanto apesar dessa linha ética existir e existir também no cristianismo essa importância ética há um Deus que não é domesticável apenas por essa configuração claro que de uma perspectiva eminentemente sociológica nós podemos dizer pois mas é uma personagem que é criada para no fundo dar cor a uma coisa que todos os povos têm igual mas é aí que a própria história acaba por desmentir essa aliás que o vídeo traz aquela ideia de que no fundo cada um tenta o Deus que consegue só que a história do mundo é a história do choque entre deuses diferentes se nós quisermos e de uma adesão que não é uma adesão preguiçosa a novos deuses portanto o cristianismo tem a história que tem não porque ele foi colocado permitam uma expressão pela goela abaixo dos povos mas porque povos mudaram em relação a essa crença que chegava e portanto eu percebo o modo como nós achamos que Deus é uma criação humana facilita mas eu acho que quer dizer isto que acreditar não é pensá-lo assim mas pode ser uma preguiça intelectual olhando para a história do mundo pode ser uma preguiça intelectual não sei se queres acrescentar alguma coisa se não passamos a então eu vou-te perguntar esta a ti na China a religião católica que não me despertou interesse ultimamente ganho interesse por Deus mas não sei o que fazer que me sugere o conselheiro espiritual tu enganaste-te mesmo porque devia ser dirigido ao pastor não há socióloga eu posso dar a morada mas a minha igreja é em Lisboa Tiago a pergunta é fácil de prever por isso te faço a ti onde é que se pode por exemplo informar das opções eu só acho que não a única coisa e como socióloga é interessante ouvir este tipo de questão e isso só vem provar uma coisa que os estudos mostram por exemplo eu estudo em particular as minorias uma coisa que se tem constatado por exemplo a propósito da crise em Portugal que as pessoas procuram as igrejas essas igrejas e os meios de comunicação social são responsáveis por isso por apresentarem as coisas assim ai agora as pessoas andam à procura dessas igrejas portanto assim só esta expressão é pejorativa e a ideia é crise escassez gera procura espiritual quando se neste inquérito se vejo perguntas das pessoas e que aderem a minorias religiosas a principal razão pela qual procuram e se converteram foi a busca do sentido da vida o que significa que as pessoas continuam a buscar o sentido da vida como socióloga e eu não posso independentemente daquilo que eu sou ou das convicções que eu tenho a única coisa que eu posso dizer é que hoje felizmente existe muita informação à qual as pessoas podem recorrer e há múltiplas escolhas e este é precisamente o mundo em que nós agora vivemos em que estamos desconfortáveis com aquilo que herdamos às vezes não mas muitas ou pelo menos chega uma uma idade da interrogação e depois está nas nossas mãos decidir depois de uma procura aquilo que fazer tenho agora uma pergunta para o Tiago alguma vez pôs em dúvida a sua fé em Deus? eu acho que aqui há graus de dúvida que acompanham toda a fé aliás é por isso que alguém que tem fé apesar de reconhecer que a fé lhe é dada mas faz alguma coisa para manter a fé não no sentido em que acredita que a fé vai desaparecer se não obedecer determinadas regras mas sabe que precisa de se achegar à fonte da fé e para quem tem fé é Deus para continuar a depender dele mesmo quando mesmo quando as dúvidas chegam portanto eu acho que tenho obviamente muitas dúvidas se eu fizesse depender a minha fé de ter as dúvidas todas respondidas novamente isso não era fé era um saber tinha as certezas e portanto apresentava um saber ora a fé é nós comportarmos de acordo com uma verdade que temos mesmo quando sentimos que essa verdade está a ser testada na falta de fé que nós temos nos evangelhos isso é uma das coisas mais apaixonantes eu aconselho sempre ateus agnósticos crentes a ler os evangelhos para já nem que seja por uma questão antropológica para conhecerem a cultura portuguesa porque há muitas coisas que fazem parte da nossa cultura mas as pessoas não leem a bíblia e simplesmente não percebem portanto por uma questão de literacia as pessoas devem sempre ler a bíblia independentemente se crerem ou não o que ela é a palavra de Deus ora quando nós lemos a bíblia uma das coisas que nos apercebemos é que os encontros com Jesus não são encontros da ah quero ser cuidadoso mas não são encontros da budismo ah estava mesmo à espera que mestre maravilhoso isto foi era mesmo isto que eu estava à procura não Jesus era mesmo aquele tipo de pessoa que eu sabia que ia encontrar ele respondeu a todas as minhas questões os evangelhos é precisamente o oposto quem segue Jesus às vezes tem tantas ou mais dúvidas do que aqueles que não o seguem por exemplo no evangelho de Marcos as pessoas que acertam mais acerca de Jesus são endemoniados são pessoas que odeiam Jesus e que percebem melhor quem Jesus é precisamente porque o odeiam ao passo que é que eles estão a seguir já no antigo testamento foi Isaías que passou a noite inteira a lutar com Deus foi Jacó Jacó exatamente a lutar contra o anjo portanto o que a bíblia diz é que a fé não é algo domesticável aquela coisa as pessoas têm a ideia da fé ah eu vou acender a vela e estou ali confortável não quero ser desrespeitoso para quem tem esta prática mas como se a fé fosse aquele sítio do confortozinho quando nada tem explicação eu fecho-me aqui mas aqui estou contente e confio que isto vai correr bem ora no texto sagrado o cristianismo a fé não é nada disto não é esse conforto burguês permitam-me de não a vida vai decorrer bem não é uma canção do Lou Reed que diz as coisas vão ficar bem portanto é óbvio que as pessoas têm fé lutam com dúvidas mas precisamente perante as dúvidas confiam num poder que elas acham que é superior a elas que é o poder que Deus lhes dá é engraçado estava agora aqui a pensar que na ciência há algo semelhante a essa atitude porque acontece muitas vezes quando um cientista propõe uma eu penso até na física uma teoria importante como a teoria da relatividade que ele de alguma maneira tem que ter fé na sua teoria porque ela vai ser muito atacada obviamente porque a função dos outros cientistas é provar que ela tem falhas e ele tem de acreditar nela para poder defender assim como depois alguém tem que ter fé numa nova teoria para poder propor é uma fé diferente obviamente mas há um bocadinho esta ideia também de contra tudo e contra todos a ciência é provisória sim não mas esta ideia também de contra tudo e contra todos eu vou defender a minha ideia é algo que também existe de alguma maneira na ciência agora uma pergunta para a Helena já que falámos um bocadinho de ateísmo mas esta é um bocadinho diferente o ateísmo será um movimento social e antirreligioso ou é uma religião por si? uma questão engraçada pode ser até certo ponto uma religião no sentido em que o ateísmo é negar Deus e é ter fé e acreditar piamente que Deus não existe portanto nesse sentido é um ato de é um ato de fé ou pode ser isso é nomeadamente uma das coisas que nós discutimos dentro do meu campo é até que ponto o ateísmo e um ateísmo militante pode ser encarado como tal um certo proselitismo por parte dos ateus e missionário etc sim nesse sentido pode ser podemos considerar como tal eu dei o exemplo até das igrejas nos Estados Unidos chegar a esse ponto de construir igrejas portanto é uma certeza absoluta e o que aconteceu mas aí eu já ia sair do ateísmo falava de religião mas o que aconteceu na União Soviética onde havia um ateísmo de Estado e portanto mas havia ou vamos falar a falar em coisas mais correntes na Coreia na Coreia do Norte que é muito curioso também existe um ateísmo de Estado mas também sabemos o que aconteceu quando morreu o querido líder portanto aí completamente a religião não desapareceu o culto quando se transferiu-se apenas transferiu-se e na União Soviética também houve uma transferência do culto para o culto do homem agora vivemos de facto numa era onde tudo está muito mais centrado no homem do que na transcendência Tiago e depois vamos ter de concluir a palavra Deus atrapalha e é limitativa do homem porque saber se eu acredito quando sou capaz de crescer e evoluir sem ter um Deus por perto a questão é quem é que define o que é evoluir quem é que define se eu for o próprio árbitro da minha evolução então é fácil é óbvio que Deus sai porque eu próprio estou a ser o meu Deus portanto as pessoas libertam-se de Deus para poderem ficar apenas com as próprias regras que elas querem criar para si próprias é muito mais difícil quando se acredita em Deus ou o tal Deus feito à medida de peças repara o Deus quitado se a própria referência da minha excelência sou eu que a vou dar então esse é um jogo que já está viciado porque eu sou o árbitro e o jogador ao mesmo tempo é muito mais difícil quando eu acredito em Deus porque a verdade é independente de mim e portanto eu sou avaliado em relação à verdade em que creio claro que eu vivo de uma perspectiva muito mais nesse aspecto desconfortável e a esse nível há uma oportunidade nova de olhar para a transcendência porque a transcendência diz que o valor dos homens é importante mas que não são os próprios homens que definem o valor acerca deles reparem se nós definirmos o próprio valor da carreira que estamos a fazer quer dizer então isso é a coisa mais fácil do mundo não é? novamente eu vou estar a dizer não, não, não quem define as minhas regras sou eu ora quando alguém acredita em Deus acredita em uma coisa que é substancialmente diferente mas que a verdade é definida externamente a mim claro que isso é incómodo porque vai me fazer acreditar em coisas como pecado e santidade e portanto eu não sou o próprio criador do bem que faço nem o mal que faço mas eu sou avaliado por alguém externamente a mim há uma frase do Miroslav Rolf ele dizia assim o Marx popularizou a ideia Marx depois discuto se foi o Marx ou não mas que dizia que a religião é o ópio do povo e o Miroslav Rolf diz não é muito mais ópio do povo a ideia de que eu vivo de qualquer maneira e nunca vou ser avaliado por aquilo que eu faço quer dizer e hoje para a geração mais nova é muito mais fácil eu dizer não há Deus logo eu posso fazer aquilo que eu quiser e nunca ninguém tem o direito de me avaliar a mim isso de facto é um ópio do povo porque isso é dizer as pessoas não têm de responder em relação a nada não há nenhum valor acima de nós próprios e quando nós enquanto cultura nos abraçamos para uma sociedade que não tem nenhum valor acima daquilo que nós próprios não é preciso ter uma consciência que não dependa de Deus valores éticos morais o que eu acho era o que o Dostoyevsky dizia se tu não tens Deus onde é que vais buscar isso tudo é construção humana de facto eu compreendo o espírito da pergunta que é se tudo é construção sim mas a ideia do humanismo que seja capaz de construir esse quadro sem precisar de mas é demasiado provisório porque alguém vai dizer oh Nuno mas isso é o teu conceito do humanismo o conceito do humanismo é diferente o que eu acredito eu não estou a dizer que isso é necessariamente fácil de viver em sociedade eu acho que não mas é por isso que faz parte uma boa uma boa combatividade para um bom lado de combate para nós vivermos em sociedade mas uma sociedade que passa a achar que tudo é feito pelo homem obviamente passa a achar que tudo tem um valor relativo quer dizer nós não sabemos qual vai ser as gerações que vamos deixar a seguir a partir do momento em que os ensinamos aqueles é que constroem a sua própria noção de bem e de mal há aqui uma posição de força contra o chamado relativismo de que claro sem dúvida na medida em que e acreditar também de algum modo tomar posição por isso nós temos a ideia de que nós construímos as nossas próprias noções de bem e de mal foi trazida por homens muito inteligentes com os quais eu tenho divergências de fundo mas com Nietzsche sem dúvida aliás escreveu um livro precisamente intitulado assim mas é uma ideia que tem 100 anos ou melhor o seu triunfo no ocidente tem cerca de 100 anos portanto até ao século XIX de maneiras diferentes o ocidente vivia com a ideia de que a sociedade deveria comportar-se de algum modo porque havia uma definição absoluta daquilo que é bem e mal o que não quer dizer que não fez coisas terríveis portanto porque todos nós reconhecemos naquilo que Nietzsche dizia naquilo que Marx dizia naquilo que Freud dizia que a religião pode ser um esquema de opressão de poder de power play como os americanos dizem todos nós reconhecemos isso mas o risco é mandar fora o bebê com a água do banho e a partir daí pode parecer uma grande libertação mas as pessoas passam a ficar tão livres de qualquer coisa que elas são os seus próprios deuses e nesse sentido Helena aqui uma última pergunta não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa sucessivamente ou o que disse o Tiago não posso aproveitar não sei se posso aproveitar a última pergunta para ver isso será errado impedir uma religião uma religião a crianças e jovens que muitas vezes não compreendem entendem a extensão da religião isso é uma boa pergunta é uma das perguntas que eu gosto de responder eu acho que que é uma falsa que está quando nós dizemos não queremos transmitir aos nossos filhos uma determinada religião nós já estamos automaticamente a transmitir uma visão do mundo um conjunto de valores podem não ser religiosos mas 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 estamos portanto se há legitimidade se eu acho que numa família os pais os educadores transmitem um conjunto de valores e conceitos de bem do mal do que é do como se deve estar à mesa do que se deve dizer do que não se deve fazer mas também eles têm porque é que não é legítimo também transmitir a sua própria visão do mundo e as suas crenças e os seus valores se não o fizerem estão a transmitir qualquer coisa portanto aí é uma questão acerca da qual não há volta a dar outra coisa é haver uma forma coerciva de 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 exercer a educação ou de transmitir certos valores mas portanto isso é uma falsa questão todos nós transmitimos quer queiramos quer não valores crenças fé aos nossos filhos sejam elas quais forem só a meter até porque a questão é quem é que define o que é coerção quando eu estou a ensinar uma criança a ler eu estou a coercivamente ensiná-la que ela aprenda a juntar um conceito isso aí também é verdade eu arrependi-me de ter usado não eu concordo e estás a escolher uma língua em vez das outras exatamente aliás deixem-me dizer estás a limitá-lo ao português por exemplo eu acho que no geral as pessoas tornam-se mais há uma oportunidade de se tornarem mais religiosas quando quando se tornam pais pelo menos eu tornei mais religioso quando tornei pai porque para já nós sentimos que precisamos da ajuda de um Deus para nos ajudar na tarefa que é de facto complicado e porque perante a vida como ela é com uma criancinha nós nós a percebemos do maravilhoso do encantador do ternurento mas nós a percebemos de tudo o que pode correr mal e dar origem eventualmente a um psicopata portanto eu concordo em absoluto com o que a Helena está a dizer porque a ideia essa ideia de eu não vou ensinar o meu filho a acreditar em nada na minha opinião é das piores manipulações por exemplo os meus miúdos coitados eu tenho pena deles porque ainda por cima eu sou um pai que lhes ensina eles sabem o catecismo de cor vejam bem o Caleb tem 3 anos 4 anos alguém vê de fora e diz assim este pai este pai devia ser preso por estar a ensinar ao filho isso agora o que é que eu acredito quando transmite uma fé ao meu filho é que eu acredito que o valor principal que ele tem de reconhecer nem sequer é o próprio pai é ele lidar que o facto do pai lhe passar uma religião é o facto do pai acreditar que a verdade está acima do pai e mesmo que um dia os meus filhos e eu oro para que isso não aconteça mas que eles escolham não seguir a minha fé eles pelo menos cresceram com a ideia de que o homem não define as suas próprias regras porque isso pode ser uma agressão a todos os outros nós transmitirmos a uma geração de que aliás esse é o problema dos nossos filhos e essa é a razão pela qual é tão difícil domesticar as nossas crianças hoje em dia porque elas tornaram-se o centro dos lares e nunca antes da história da humanidade as crianças foram o centro dos lares porque elas eram educadas a saber que elas tinham um lugar no lar e que o lar não funcionava em torno delas ora nós somos a primeira cultura a arrasca para educar filhos porque estamos a ensinar os nossos filhos a pior religião que é tu tu faz o que queres e portanto mas basta quem tenha filhos provavelmente vai para relembrar que o Tiago tem um livro sobre o casamento e sobre a família lá fora quem quiser saber um pouco mais destas ideias está convidado a comprá-lo e vamos terminar esta sessão eu queria terminar com duas citações uma um bocadinho mais cínica outra um bocadinho mais devota uma a primeira é de Paulo Valéry que diz Deus fez tudo a partir de nada mas por vezes nota-se esse nada a espreitar a outra é do Kierkegaard e esta eu acho muito bonita independentemente de quem acredita ou não e que é o objetivo da oração não é o de influenciar Deus mas sim o de alterar a natureza de quem reza e eu agradeci aos nossos convidados pedir-lhes uma salva de palmas e dia 22 22 de maio vamos ter o Gonçalo M. Tavares e Paulina Xizian na reitoria da universidade para a última conversa sobre o medo muito obrigado Aplausos